Foi muito falado também, Taylor Swift teve o álbum mais vendido do ano, mas decidiu retirá-lo do Spotify. Queremos saber a opinião de todos, principalmente a de um músico que está presente. Alex, por já. Obrigado, porque é um fã de Taylor Swift. Eu adoro este álbum, este é um dos melhores álbuns pop deste ano, sem dúvida. Mas a cena da Taylor Swift parece um bocado o In Rainbows dos Radiohead, quando eles disponibilizaram o disco para download e tu davas o preço que tu querias. Eu acho que ela conseguiu fazer isto. Do vocalista, do... Atoms for Peace? Também saiu do Spotify, curioso. Sim, mas provavelmente até pelas mesmas razões. Mas a questão é, a Taylor Swift faz isto porque pode fazer. Ela ia vender milhões de discos na mesma. Ia vender de qualquer maneira. O disco é ótimo, mas também acho que é um bocado para tornar o álbum um pouquinho mais neguático. Tu não ouves no Spotify, mas ouves noutras redes. E eu prefiro isto ao que os YouTube fizeram de enfiar o CD deles dentro do... Ah, isso. Ah, o meu fone de toda a gente. Que vieram pedir desculpa e tudo. Não, YouTube, eu não quero os... Mas isso é o que eu sinto na minha vida há anos. Eu não quero os YouTube e levo com eles na mesma e todo o ar. Mesmo que não seja no... Não consigo mais. Não consegue fugir. Eu fiquei com o disco, eu fiquei com o disco. Eu ainda não o tirei. Isso também foi uma coisa de moda. Isso assim, do ódio pelos YouTube. Não é, não é. É uma moda com 30 anos. Eu quero dizer, é uma moda, é a mesma moda do chute e ponta-pés. Não é verdade. Não é assim. Eu não acho que seja por uma questão de moda, acho que é por sobreexposição. Sim. Na minha altura eu ouvi à rádio onde trabalho agora e passavam oito álbuns de YouTube por dia. Ai, que ver. E ouvir as outras quatro músicas que passavam também. E passei a odiar o YouTube. Como é óbvio. Chute e ponta-pés. Eu não odeio. Mas calma. Já não vou com o mesmo vigor vê-los ouvindo no Rock in Rio. Mas a questão é que eles têm uma terrinha também. Pronto. Espera aí. A culpa é dos YouTube ou é da rádio onde tu trabalhavas? A culpa não é de ninguém. Eu acho que tem-se de aceitar. Quando uma coisa se torna um sucesso, que haja as duas partes da questão. Porque a moda em si foi a música. E portanto... Deixa-me voltar a conversa um bocadinho atrás só para a Taylor Swift. Há um sketch do SNL, o Saturday Night Live, muito giro. Em que basicamente é um comprimido para as pessoas que descobrem que gostam de Taylor Swift. E eu passei exatamente pela mesma coisa este ano. Que era uma coisa em que as pessoas diziam... Ah, esta música é agindo. Esta é a música é agindo. Esta é a música é agindo. Ok, Taylor Swift. O quê? Eu gosto de Taylor Swift? O Shakiro. O Alex tem toda a razão. O álbum merece ser ouvido. Do início ao fim. É dos bons álbuns que saíram este ano. Mas aquilo que estavas a dizer, Alex. Ela tirou porque pode tirar. Olhando para outras bandas ou para outros artistas mais pequenos, seria-se cara impensável um gesto destes. Não é para questão. Falou-se até de estratégia. Há milhões de bandas que não têm música no Spotify. E há outros milhões que têm. Vocês já ouviram falar no Forgetify? Não. Que é um site onde tu vais e tu ouves as músicas que as pessoas esqueceram de ouvir no Spotify. Porque estão lá e ninguém ouve. Isso é uma boa ideia. Mas olha, falou-se muito que isto seria um acordo supostamente milionário até com a nova plataforma da Google, a YouTube. Sim, porque ela... A cena para quem não está a par, a Taylor Swift lança novo álbum. Foi o álbum mais vendido do ano. Mais de um milhão de cópias vendidas. Sim, mais de um milhão. E já no final do ano. Retirou toda a sua música do Spotify, porque disse que ali não se ganhava... Não era justo. Era um pouco dinheiro, não era justo para os artistas. E depois as músicas vêm a surgir na plataforma da Google, o YouTube... YouTube Music Key. Sim, Music Key. Estão lá as músicas, afinal não estão todas, estão os singles. Portanto, ela anda em algumas plataformas. Fala-se aqui de um, provavelmente, um contrato ou um acordo milionário que ela há de ter feito para ter as músicas só disponíveis numa plataforma que não o Spotify. Mas se isto começar a ser assim, Alex, vamos ter que subscrever todas as plataformas, porque vocês vão estar cada um... Exato. Para ouvido Alva tem que ter o Spotify, para ouvido Alva tem que ter o Music Key. Olha, eu posso dizer que há plataformas em que eu não posso ter o meu disco devido a acordos que existem com a distribuição digital ou com a editora em questão. Neste caso, que eu me lembro, só há uma e eu não posso dizer o nome. Mas uma das condições que eu tive para estar na NOS Discos era eles darem acesso ao Spotify. Eles tinham que permitir que a minha banda tivesse lá a música. Porque era um bocado impensável. Tipo, eu ouço música todos os dias no Spotify. E mesmo a questão do download da minha editora, tipo, tu podes fazer download gratuito. Isso para mim é uma coisa que, para mim, é na boa, porque eu faço imensos downloads. Agora acho que faço menos porque há o streaming e até há serviços ligados ao iTunes, onde tu podes ouvir o streaming de tudo o que está no iTunes. Portanto, portanto... Mas tu já és uma outra geração. Tu, se calhar, se tiveres essa mesma conversa com outros músicos portugueses ou não, se calhar já te vão dizer, é pá, Alex, mas disponibilizar assim a música de borda... Já tiveste esse debate com alguém que não... Que seja do meio, mas que tenha uma visão... Nem por isso. Acho que, pelo menos, os músicos que eu conheci até agora, toda a gente pensa mais ou menos da mesma maneira. Já ninguém está à espera de ganhar dinheiro a vender discos. Mas há um fenómeno interessante. O meu disco está disponível para dar um download gratuito. No entanto, a primeira edição escutou. Nós tivemos que mandar fazer mais porque as pessoas queriam ter edição física. Comprada. Exatamente. Então tivemos de ir à fábrica para nos mandar mais discos. Olha, como é que... Alex, no fundo, a pergunta que eu acho que nós temos todos a pensar é tu estás bem na vida, estás bem, precisas de dinheiro. Eu trabalho num call center. Eu trabalho num call center. Não é tão fixe como este, porque este há câmaras e... Este é o mais conhecido do país. E as chamadas são pelo Skype. Este é o melhor call center de todos. A coisa ainda é engraçada. É PT, por exemplo. Um call center da PT fazer telefonemas por Skype. Não era? Entraria. Eu não quero que as pessoas da PT me vejam de cuecas em casa. Era que eu acho que as pessoas dava conversar questões mais interessadas. Olha, a empresa para a qual eu trabalho é a Isoz, tem Snapchat. Nós damos assistência pelo Facebook e tudo isso. É, é muito sério. Nós somos muito fixos. Olha, quanto a vocês, a vossa relação com a maneira como ouvir música atualmente também. Em 2014 mudou alguma coisa ou não trouxe nada de novo? Não trouxe absolutamente nada de novo. Continuou-se ouvir David Bowie? Sim. Ok. Sim, até porque lançou um álbum este ano. Sim, sim. Que achas sim. Sim, mas eu continuo a ouvir no YouTube. Continuou. E se quiser sacar, vou ao YouTube Converter. Claro. E saco. Eu quero desculpar. Sabe que é tudo legal o que tu estás a dizer? É, sério? É legal? Vocês sabem que os artistas ganham dinheiro com os vídeos? Não, mas também compro. Mas também compro os álbuns. Atenção, vou ao FNAC e compro. E vais a concertos? Sim. E vocês? Sou obrigada. Vou trabalhar. Vem lá trabalhar, eu nem queria. Eu basicamente continuo a ouvir pelo Spotify, se bem que me irritam um bocadinho os anúncios. Pois, eu deixei de ouvir por causa dos anúncios. E não vou gastar... Ah, como é que era? Ah, eu não me canto. Chateia. Gostas de boa música? Exato. É uma coisa assim animada. Muito bem. Mas na versão paga também há anúncios. Na versão paga não, mas eu não vou gastar dinheiro no Spotify. Ah, ok. É que eu não ouço, não tenho nenhum... Havia um novo. Eu basicamente uso o YouTube também para ouvir. Era o LastFM, LastFM, lembram-se mesmo? Mas acho que agora também é pago. É um serviço de pago. Ah, e é um site muito melhor que eu não sei se tu deves conhecer. O Groove Shark. Ah, Groove Shark. Sim, gosto desse também. O Alex estava a Taylor Swift no Spotify e hoje no Groove Shark. O Groove Shark é ótimo porque é basicamente o Spotify sem publicidade. O Groove Shark é incrível e é exatamente a mesma coisa. Eu já cheguei a apanhar. É muito raro apanhares, mas de vez em quando apanhas publicidade no Groove Shark. E o design é mais bonito também. Ah, e o design? Joana, e os caricas? O que é que andas a ouvir? Ah, mas a Joana é como mulher da rádio e que passa tanta música. Como é que isto... Como é que vocês vêem? Eu costumava ouvir Spotify quando estava a trabalhar porque como faço emissão, fazia emissão em direto, às vezes queria descansar um bocadinho daquilo que passava para poder ouvir as minhas bimbalhadas à vontade. E como as minhas bimbalhadas já não pretendem fazer muito dinheiro, que os Ace of Base estão-se a borrifar se ganham dinheiro com o Spotify ou não. Claro que é brutal, é antigo, é brutal. Antigo, antigo, homem, antigo. É 20 anos. Gosto muito do Spotify porque comprei um cabo para ligar ao carro e tendo aquilo pago dá para sacar as músicas gratuitamente e fazia a minha playlist. Acho que pagava 6 euros. Em Portugal são 6 euros, acho. Agora, se aderir até ao final do mês, é 3 meses por 99 centavos. Fogo, tu és incrível. Ele também está lá, ele também está lá. Ele é Ivan Marão no Spotify. Ligue já e até ao final do mês. Spotify, cartão, desculpa. Alex, olha... Ligamos em cartão no Spotify. Tal como a todos os outros convidados chegou a altura de nos apresentarem o teu vídeo viral... Eu não sei qual foi o que vocês escolheram, eu mandei dois. É o Preta. Hã? Preta Gil. Oh, meu Deus. Sim, sim, sim. Portanto, se quiseres dar uma dica lá para casa, o que é que vamos ver? Então, para as pessoas que não compreendem as hashtags que eu uso na internet, este vídeo explica tudo. Mãe, perdoa-me. Isto vai acontecer. Vamos dizer isto. Bora lá. Mas gata, eu estou no chão, mulher. Eu estou no chão, rapariga. Peta Gil, mulher. Tu samba demais, gata. Tu é destruidora, gata. Tu pisa, gata. Tu samba, tu acaba, tu humilha. Tu calcitriza aqui. Tu petrifica. Tu acaba, rapariga. Com essas vagabundas invejosas aqui. Porque tu deu ê, faze, gata. Tu deu fluir, gata. O teu nome. Preta Gil, gata. É única, tá, querida? Preta Gil, minha amor, é tendência. Preta Gil é ousadia, gata. Preta Gil é o poder, querida. Ela samba na cara dessas vagabundas que não tem o que fazer, que ficam lá no dela. Tudo é inveja, gata. Se você tem inveja da minha amiga, Preta Gil, porque ela pisa. Porque além de linda, gostosa, maravilhosa, gata, ela deu ê, fazia ao nome, gata. Ela é preta, gata. Ela é a Preta Gil, gata. Preta Gil. Não chegamos à parte que é estendido. Isso não chegou à parte em que ele mete a casa ardilha. É ele? Como assim? É ele? É um homem. Como assim? Não era Lady Gaga? Não, não. É Roma Gaga porque o nome dele é Romário. Roma Gaga. E ele é super fã da Lady Gaga. Então tem vídeos disso a falar bem da Roma. É sério? Sim. Isto é verdadeiro. E ele não consegue pender um quadro naquele corredor? Nada, nada. Isto provavelmente é no meio do cenário. Isto é a parte em que ele está a ver o sangue das inimigas. Ah, desculpa, não estava... Não, porra. Ah, todo mundo lindos dizia. Aqui ele consegue fazer sininho. Porque a Preta Gil arrasa. Arrasa literalmente. Não é só metaforicamente. Isto é o fato de ter a melhor parte. Queima a perna das inimigas. A Preta Gil pega a fogo. Exatamente. A Preta Gil precisa as tintou. Mas a Ju não é preta. Há vídeos assim, sobre a Lady Gaga, sobre a Rihanna, sobre a Beyoncé. E eu tenho uma única inimiga assim, arqui-inimiga. É a Katy Perry. No chão? Ah, eu não gosto da Katy Perry. Não. A Katy Perry é uma floupada. É uma rapariga. Uma prostituta. Rapariga. Rapariga. Rapariga das mesmas alfemisas. A Lady Gaga está na ousadia. Aplausi, aplausi. Chega de vídeo colorido, Katy Perry. Quem gostar deste vídeo tem toda... Para aí, dez séries para ver do Bad Girls Club. Aqui na Cic Radical que é a mesma coisa. Papo. Papo, papo. Também há coisas a arder. Não sei em português. Não sei como é isso. É isso aí. Vai tudo dar ao mesmo.